Tem pessoas que têm muita dificuldade de enfrentar isso e superar, né? Você acha que o treino esportivo é para todo mundo ou tem pessoa que não nasceu para o treino esportivo? Eu acho que tem muitas pessoas que não nasceram para o treino esportivo. Eu acho que tem muitas pessoas que não podem, inclusive a nível de saúde, ter acesso a essas atividades. Na verdade, ter acesso todas vão ter, né? Porque hoje o acesso é, como a gente estava falando no começo da conversa, que o acesso é vasto e a gente é bombardeado por marketing desse segmento a todo momento. Mas assim, é uma atividade que ela te suga muito em vários aspectos da tua vida, né? Então, por exemplo, se você trabalha e estuda, eu não recomendo que você adote apostas esportivas ou treino esportivo como uma atividade para você seguir regularmente. Porque assim, você já vai estar cansado e fazer isso cansado, como a gente estava falando aqui, a tendência a não dar certo. Na minha época que eu trabalhava e estudava, eu só tinha tempo para dormir depois. Cara, eu vou te dizer o seguinte. Durante a nossa trajetória nesse mercado, e eu acredito que contigo também tenha acontecido isso, a gente fez várias coisas pelo caminho que a gente não recomenda as pessoas a fazer. Com certeza. Então, assim, essa sobrecarga, ela é bem complicada nesse sentido, né? Então, daqui a pouco, pode ser que as apostas esportivas sejam um negócio bacana para você, numa altura da tua vida que não é essa desse momento, né? Então, quando daqui a pouco você tiver mais autonomia de grana, tiver mais liberdade, vai fazer sentido. Tem pessoas que realmente têm um problema, e eu acho que isso é muito pouco falado dentro da nossa comunidade, que é o seguinte, tem pessoas que têm um perfil de adicto, que a gente chama, que são mais propensas a levarem essa atividade para um lado de vício, né? E a pessoa não percebe isso até estar dentro de um turbilhão que depois vai fugir do controle dela. Então, por isso que é uma atividade que não é legal para todo mundo. Junto com as apostas esportivas, vem esse ambiente de aviãozinho, de futebol virtual, de cassino, que ele é, estrategicamente, ele está ali do lado justamente para pescar essas pessoas que têm esse perfil um pouco mais perdulário, um pouco mais de... A gente estava falando que o perfil de quem trabalha como apostador é um perfil de gente que está mais disposta a aceitar o risco, mas tem pessoas que são enfeitiçadas pelo risco, que enxergam naquela adrenalina ali, naquele sentimento, uma fuga da realidade. Isso é muito perigoso. Então, para esse grupo específico de pessoas, eu não recomendaria essa atividade. Só que você não vai saber que você é assim até não estar exposto a isso. Verdade. Então, é uma situação bem delicada, mas não é para todo mundo. E a maioria das pessoas que estão envolvidas com isso escondem dos seus familiares, dos seus amigos. Dificilmente as pessoas ao redor descobrem e ficam sabendo o que realmente se passa. A pessoa só passa poucos detalhes sobre o assunto. Todo vício, em algum nível, ele te envergonha, né? Porque é uma fraqueza tua. Então, essas pessoas não querem admitir isso, elas não querem aceitar isso. Primeiro elas não querem aceitar, depois elas não querem admitir. Justamente porque elas ficam envergonhadas com aquilo ali, sabe? Ainda mais o seguinte, a gente vem criando uma cultura um pouco perigosa, inclusive nesse cenário, que é de enaltecer muito o cara que aposta pesado, que ganha muito dinheiro, né? Que aposta 50 mil, 100 mil no time. Que na maioria das vezes fazem isso só para chamar a atenção, né? Então, eu não julgo a maneira como essas pessoas se expõem. Cada um mostra aquilo que gosta mais de mostrar. Às vezes, a gente sabe que lidar com o ego é uma coisa também muito complicada nesse meio. Mas o que eu falo é o seguinte, isso faz com que o cara que não ganha dinheiro, que normalmente perde, sinta isso como algo ruim. Tipo, ele não quer contar para as pessoas que ele perde. Se você for conversar com qualquer um que está começando nas apostas, ele vai te contar primeiro das apostas que ele ganhou. Ele não vai te contar das que ele perdeu e que, inclusive, foram mais e levaram mais dinheiro dele embora. Com certeza. Então, assim, essa coisa de se envergonhar da perda é um negócio muito comum e que faz com que exista uma situação que é meio escondida, meio camuflada por causa disso. Então, a gente tem que trazer essa situação para frente. A gente tem que mostrar que o head é uma consequência da nossa atividade, né? Ele está tão presente quanto acordar de manhã e escovar os dentes e deixar as pessoas cientes que, para elas conseguirem lidar bem com isso, elas têm que ter uma estrutura de não se envergonhar com perdas e sim saber administrar quando elas acontecerem. No Brasil não existe nada do tipo, né? Que ajude esse tipo de pessoa, que passe certo conhecimento para a galera. Acho que talvez depois da regulamentação possa aparecer alguma coisa aí. Não tenho tanta esperança, sim, que isso vá acontecer, mas o Brasil é um país muito incipiente, assim, no que diz respeito à cultura de apostas, né? A cultura de apostas que foi permitida no Brasil, que a gente sempre viu como sendo ok, assim, é a Mega Sena, é a Time Mania, é as loterias da Caixa Federal, por exemplo, né? E tudo fora isso foi criminalizado por uma questão de estratégia econômica do poder público no Brasil, né? Então, tudo que está fora disso é marginalizado, né? Então, trazer isso para a realidade e falar sobre isso de uma maneira diferente não vai acontecer da noite para o dia, vai ser um processo que às vezes vai demorar anos e muito mais tempo, vai demorar muito mais tempo do que a indústria se organiza em relação a marketing, em relação a propaganda, em relação a captar novos jogadores, né? Esse é um processo que vai acontecer por consequência disso. Foi assim na Inglaterra, foi assim em Portugal, foi assim em mercados regulados já há bastante tempo, né? O que acontece é o seguinte, e eu estava tendo uma conversa esses tempos com um outro amigo meu, o Netuno, o Netuno fala bastante sobre isso no sentido de que a educação do apostador ela não anda no mesmo passo que o marketing pega ele, entendeu? Então, o cara vai estar há algum tempo já dentro de uma casa de apostas perdendo dinheiro reiterado às vezes, sem ter a educação necessária para entender como aquilo funciona, né? Sem ter a educação necessária para entender que aquilo pode representar um perigo a nível financeiro para a estabilidade dele, sabe? Então, isso tudo eu acho que vai se criando, muito mais por iniciativa dos próprios apostadores que por algum motivo caíram nessa real e aí vão começar a ajudar outras pessoas, sabe? Mas assim, eu não tenho esperança que os grandes influenciadores dessa área comecem a trabalhar sobre isso de maneira ostensiva ao longo do tempo, sabe? Eu acho que é... porque é um assunto que não traz retorno, se você parar para pensar você está tirando um jogador do mercado, né? É muito mais fácil pescar o cara ali falando só sobre as coisas boas, né? E das facilidades, na verdade. Exato. Então, acho que assim, a gente como produtor de conteúdo também tem que ter noção da responsabilidade do nosso alcance nas pessoas, né? E eu falo muito sobre isso mesmo sabendo que não é algo que vá me trazer novos seguidores que não vá fazer com que o meu canal aumente de tamanho mas eu não estaria sendo eu se eu não tivesse puxado um pouco essa responsabilidade, sabe? Com certeza.